Isso, 2015 eu fiz a bariátrica, foi algo assim muito doloroso pra mim, porque eu lembro que eu fui pra capital com minha mãe pra fazer a cirurgia, e foi uma cirurgia que demorou muito, porque o médico disse que não conseguia levantar meu fígado de tão pesado, cheio de gordura que ele tava. E a gente ficou no hotel, nesse tempo eu não morava na capital, e a gente ficou no hotel lá, e minha mãe passou a semana inteira comigo, e eu lembro que eu chorava, pedia pra poder morrer, e minha mãe rezando, 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 porque eu não aguentava de tanta dor. Sabe? Foram dias, tipo, como é que hoje eu como uma pizza toda, uma Coca-Cola de 2 litros, e amanhã eu acordo tomando copinhos de café de água. Caraca! Sem contar aqui também, porque você tem esse desejo, fica aqui também, né? É, o psicológico, tudo tá aqui. Antes eu fiz tratamento psiquiátrico, eu fiz tratamento psicológico, preciso até hoje, porque eu sou uma pessoa desequilibrada. Todo mundo, viu? Mas precisou até hoje, mas assim, é algo que é muito mente, sabe? Muito da cabeça da pessoa. Tudo tá aqui. Tudo. Todo o seu organismo, tudo responde da mente. Então a melhor coisa que você faz hoje é cuidar daqui. Você cuidando daqui, tudo, o resto vai funcionar. Aí, então, você fez a bariátrica em 2015. Fiz a bariátrica em 2015, e dois anos depois eu resolvi fazer as minhas cirurgias plásticas. Entendi. Aí eu fiz só duas. O rosto e o resto. Não. Não. Eu fiz só... Eu fiz otoplastia, rinoplastia e fiz abnoplastia 360. O que é abnoplastia 360? É tirar a gordura na circunferência do corpo. Doutor William Machado, que fez a minha cirurgia, ele tirou a circunferência aqui. Fez um umbigo novo, maravilhoso. Maravilhoso o umbigo ou o doutor... Tudo. Entendi. Ficou tudo maravilhoso. O médico e eu. Eu vi, gente. Eu acho que o pessoal já viu. Eu deixei suas fotos lá. Eu falava, meu Deus, esse homão vai estar aqui. Mas também eu passei... Eu costumo dizer que eu já passei de sete de vidas, né? Eu sou mais do que um gato. Depois de sete de vidas, não sei nem o que é. Porque também na minha cirurgia plástica eu quase morri. Eu tive um problema de coagulação, no qual eu tive que tomar... Voltei pra UTI, tomei oito bolsas de sangue e três de plasma. Nem cabe no corpo isso. Mas ele botava o sangue, entrava o sangue e descia. Não ficava. Saia por onde? Não, descia pela sonda. Ah, tá. Entrava pela... Gente, que pergunta. Saia por onde? Saia pela sonda. E aí eu também me livrei. Meu médico maravilhoso conseguiu me salvar. E graças a Deus, mais uma vez, eu me livrei da morte. Você ficou doidinho, UTI, né? Que eu vi. Não, eu fiquei louco. Fiquei louco. E minha mãe fez... Eu lembro que... Quando eu lembro assim... Porque eu sou muito apegado com minha mãe, sabe? Minha mãe é tudo na minha vida. E eu lembro que minha mãe fez promessas e promessas e promessas. Minha mãe sempre foi uma mulher que gostava muito de ouro. Minha mãe deu todos os ouros que ela tinha. Ela passou anos sem cortar cabelo, sem pintar cabelo, sem comprar nada pra ela, sem comer carne. Por conta de tudo que eu tinha passado. Porque o médico disse assim... Cara, é só rezar agora e pedir adeus. Sabe? E quando eu lembro do sofrimento dela, me dói muito. Entendeu? Porque ela teve... Eu tenho um pai até hoje. Amo meu pai. Mas minha mãe é uma pessoa que sempre teve comigo pra poder me apoiar, me defender. A gente teve nossos atritos no início. Por conta que... Não... Quem é gay sabe. Não é fácil pra família no início. Minha mãe teve outra criação. Minha mãe vem de outra cultura. Foi muito difícil pra ela no início. Mas, cara, hoje... Minha mãe é minha fã, assim... Incondicional. Minha mãe, ela me defende. Ela luta por mim. Ela acredita em mim como ninguém. Entendeu? Então, assim... Tudo que eu faço hoje... Toda a minha vida, a minha existência hoje... É pensando assim... Pô, eu quero dar uma vida pra minha mãe. Hoje ela... É uma mulher solteira. Eu sempre falo assim... Mãe, vamos sair. Eu gosto de levar ela no salão. Eu quero que ela viaje. Vamos arranjar um namorado pra senhora. Vamos arranjar um boy. Vamos botar um silicone. Vamos fazer um negócio. Ela nunca quer. Mas eu quero que ela... Que ela viva de novo. Que ela pare de só viver pro trabalho. Entendeu? Que ela volte a ser aquela mulher alegre que ela sempre foi. Entendeu? Porque tem coisas na vida que deixam marcas, sabe? E eu sinto que ela ainda sente muita mágoa. Não de mim. Mas de coisas que aconteceram. Mas será, Laélio? Porque mãe é uma coisa tão maravilhosa. Eu acho que a dona Conceição estiver assistindo. Ela vai entender o que eu tô falando. Mãe é uma coisa tão maravilhosa. Atrito todo filho tem com mãe. Principalmente naquele momento, assim... Dos 15 até os 20. Alguma coisa que a gente acha. Que a gente sabe tudo. Que a gente fala... Ah, eu sei tudo. Eu sou mais inteligente que os meus pais. Você não entende esse momento. E eu acho que ela entende isso. Né? Ela já foi jovem também. Hoje ela me entende. Hoje ela... Eu vejo nos stories. Você mostra. É. A gente brinca muito. A gente... O pessoal adora quando eu filmo minha mãe. Porque eu começo a imitar a boca dela. Ela... Que eu disse que eu não falo assim com a boquinha. Mas ela não fala assim. Mas ela... O pessoal adora. Adora que eu brinco com ela. Ela tem uma roça lá. O sonho dela era comprar uma roça. Ela comprou um mato lá. E a roça dela... E ela ama aquilo. O que ela faz lá? Ah, eu vou plantar uma mandioca. Não, ela vai plantar milho, abacate. Quando eu vejo lá em casa, tá cheio de milho. Abacate, ela distribuindo. Teve uma vez que ela inventou plantar cheiro verde. Adoro. Adoro cheiro verde. Cheiro verde. Ela disse... Ai, meu filho, posta aí pra poder vender o cheiro verde. Eu peguei e fiz uma foto maravilhosa com cheiro verde. Uma jardineira sem camisa. Olha! E aí... Uma pela sexual no cheiro verde. O pessoal indo lá em casa comprar o cheiro verde. Só que minha mãe era tão inexperiente com cheiro verde que você tira o cheiro verde do chão. Você não pode cortar ele, a raiz. Você não pode. Você deixa a raiz. E ela cortou tudo. Então a apodrecia é muito rápido. Ela começou a dar logo pra todo mundo usar. Ela é uma nova fazendeira sem experiência. Agora ela já planta... Dona Conceição, ela já sabe plantar o cheiro verde, né? Mas como que era? Você pegava o cheiro verde e falava... Venha, compra. Era mais ou menos isso. Já ia com... Já ia com verde. Alecrim temos aqui. E daí agora ela tá cuidando da Rocinha dela, né? Não, ela vai lá nos finais de semana com minha irmã, com meus sobrinhos. Mas ela fica mais lá na loja em Picos. A gente mora junto. Eu, ela e meu irmão. Eu, ela e meu irmão. Eu, ela e meu irmão.